Depois do chute de Wellington, o goleiro Flávio deu este presente para a Dimba fazer 1x0. Que disposição, hein Dimba? Entrou com tudo! Quando eu deu rebote, eu botei a mão em cima da bola e ele chutou com o boletito, a mão com o mão, com o boletito e fez o gol. O juiz não deu irregularidade. Mas Dimba não permitiu a recuperação do Paraná. Ele aproveitou o passe de Wellington e marcou o segundo.